Olá, tudo bem? Essa aqui é a continuação da aula passada. Se você não viu, vou deixar o link aqui, ó, tá vendo esse negocinho aqui? Volta lá e assiste. Mas vamos falar hoje sobre a crise do ouro e duas revoluções, duas revoltas que é a conjuração mineira e a conjuração baiana. A partir do ano de 1760, as jazidas de ouro, elas começaram a mostrar escassez. Pois é, muita gente ali retirando o ouro. Em um momento, né, é claro que a quantidade de ouro passa a diminuir. Então as pessoas estavam retirando uma menor quantidade de ouro, mas mesmo assim continuavam pagando pesados tributos. Além disso, havia uma série de restrições, como por exemplo, Portugal não permitia que o brasileiro instalasse indústria aqui no Brasil. Isso vai acabar provocando uma série de revoltas. As pessoas vão começar a ficarem revoltadas com Portugal por causa dessas medidas. Para agravar toda essa revolta, no ano de 1788, um novo governador enviado para Portugal proclamou de que haveria uma derrama. O que era a derrama? Seria uma cobrança forçada dos impostos. Aqueles homens que estavam sem pagar impostos deveriam pagar a Portugal todos os seus atrasados. Se não tivessem o que pagar, eles poderiam até mesmo perder as suas posses. E reagindo à decisão do império, um grupo de intelectuais começaram a se reunir. Entre estes homens, nós podemos destacar Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz de Vila Rica. Cláudio Manuel da Costa, que era advogado e intelectual renomado. Inácio de Alvarenga Peixoto, este era dono de jazidas, filho de grande fazendeiro e comerciante também. Padre Oliveira Rolim, que era chefe político do Arraial do Tijuco, onde fica a atual Diamantina. Esse era giota e negociante de diamantes. Temos também o padre Carlos Corrêa de Toledo, donos de terras mineiras e de uma grande fazenda que produzia milho e feijão. Este era um dos mais ricos da capitania. E Joaquim José Silveira dos Reis, que era um contratador. Como vocês podem perceber, a maioria deles eram homens de grande posses, eram ricos e comerciantes. Mas dentre eles havia um homem que havia sido tropeiro, garimpeiro, Alferes, que é um militar de baixa patente, seu nome, Joaquim José da Silva Xavier. Entre outras funções, ele também costumava extrair o dente das pessoas. Por isso, o seu apelido tornou-se Tiradentes. Mas os conjurados, como ficaram conhecidos os manifestantes, não queriam apenas a suspensão da derrama. Eles queriam muito mais que isso. Eles queriam a proclamação da república. Eles queriam que Minas Gerais se tornasse independente. Queriam que ali houvesse uma universidade, uma casa da moeda. Ou seja, eram planos grandes e ambiciosos. Chegaram a criar uma bandeira, que é a bandeira de Minas Gerais, com os lemas libertas que será também. Ou seja, liberdade, ainda que tardia, ainda que demore. Uma parte dos conjurados havia experimentado um pouco das ideias iluministas. Mas a sua grande maioria havia entrado nessa apenas por causa da derrama, da revolta que a derrama havia provocado. Portanto, este movimento em si não vai defender a libertação dos escravos. Até porque, como você aprendeu aqui, a maioria daqueles que participaram, eles tinham escravos. Eles não queriam perder suas posses. Mas no meio daqueles homens havia um traidor. Joaquim Silvério dos Reis procurou o governador Visconde de Barbacena e fez uma proposta. Se eu entregar o grupo, se eu entregar os planos do grupo, vocês perdoam a minha dívida? A coroa real aceitou a proposta. O grupo foi entregue. Onze deles foram condenados à morte, mas depois tiveram sua sentença anulada. Porém, o pobre, que era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, acabou sendo enforcado e teve o seu corpo todo mutilado. Suas partes foram expostas ali na cidade para servir de ameaça para aqueles que tentassem se levantar contra a coroa real. E em 1798 ocorreu uma outra conjuração, desta vez na Bahia, Salvador. Também ressaltar que a cidade possuía 60 mil habitantes, sendo que 40 mil eram da população africana, afrodescendentes. E na Bahia, o preço da mandioca, o preço da carne e de outros gêneros alimentícios vinha subindo gradativamente. Aliado a isso, havia a questão também da escravidão que incomodava, como você vê, boa parte da população. E em 12 de agosto de 1798, as ruas de Salvador amanheceram tomadas de panfletos. Haviam cartazes pregados nas paredes das casas, nas paredes das igrejas, conclamando, chamando o povo para uma revolução contra Portugal. E eles queriam, entre outras coisas, primeiro lugar, o fim do domínio português na Bahia. Isso acabou chamando a atenção da coroa real. A proclamação de uma república, a abertura do porto de Salvador para o livre comércio, a diminuição de impostos e o aumento do soldo, ou seja, dos salários para os guardas e a oferta de alimentos, o fim do preconceito contra o negro. Preste muita atenção. Diferente do que ocorreu na conjuração mineira, neste, eles defendiam o fim da escravidão dos afrodescendentes. Dom Fernando de Portugal e Castro, que era o governador da Bahia, quando ficou sabendo desses panfletos, ficou muito irado e mandou prender os revolucionários. De fato, quatro desses líderes foram condenados à morte. E como você já deve imaginar, eram os quatro mais pobres que haviam no meio deles. E estes homens eram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, das Virgens, e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Lembrando a você, se inscreve no nosso canal, deixa o like para nos ajudar e ative o sininho para que você seja notificado. Cada vez que eu postar um vídeo aqui, vai chegar o aviso aí no teu celular. Beijo no seu coração e responda a atividade proposta que eu vou deixar aqui na descrição. Valeu!